Desde o começo Não sei quem és, no fundo não te conheço Se calhar sou o culpado, se calhar até mereço Quis confiar em ti, mas não deixaste, tu não quiseste Imagino as coisas que tu nunca me disseste Às vezes queria ser monsco e voar por aí, pousar em ti Ouvir o que nunca ouvi, ver o que nunca vi, nem conheci Saber se pensas em mim quando não estás comigo Será que és minha amiga como eu sou teu amigo Será que falas mal de mim nas minhas costas Há coisas em ti que tu não gostas Ou já não gostas quantas vezes te pedi para ser sincera Quem me dera, imagino tanta coisa enquanto estou à tua espera Apestei tudo o que tinha, saí a perder Sem perceber, surpreendido por quem pensei conhecer Sem confiança a relação não resiste O amor não existe quando mentiste Não fiquei zangado, mas triste Não peço nada em troca, apenas quero sinceridade Por mais que o é difícil que seja, venha a verdade Será que me enganas? Será que chamas a outro que me chamas? Será que é verdade quando me dizes que me amas? Será que alguém te toca em segredo? Será que é medo? Será que partir um passo de mais um brinquedo? Será que exagero? Será que não passa de imaginação? Será que é o meu nome que tens gravado no coração ou não? Eu sou a merda que vez ao menos sabes quem sou E sabes tudo o que tenho é tudo aquilo que eu te dou Nunca te prometi mais do que podia Prefiro encarar a realidade a viver na fantasia Eu sou a merda que eu te dou Eu sou a merda que eu te dou Também te magoei mas nunca foi essa a intenção E acredito que ver-te infeliz partiu meu coração Mas errar é humano e eu dou o braço a torcer Reconheço os meus erros, sei que já te fiz sofrer Porque é que me amonhas nos olhos quando pedes perdão? Será que por saberes que neles vejo o reflexo do teu coração? E os olhos não mentem quando a boca o faz? E se ainda não me conheces então nunca conhecerás Serás capaz de fazer o que te peço? Desculpa-me ser mal educado Quanto estresso assim me expresso Sou frio para desde o excesso Se conseguíssemos ter lugar já seria um progresso A chama enfraquece e lhe custa a morrer aos poucos Porque é que é assim? Será que estamos a ficar loucos? Acho que nunca soubeste o quanto gostei de ti Esta é a carta que eu nunca te escrevi 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 A carta que eu nunca te escrevi